Música Sabe o que a fomiga perguntou pra hoje? Que? Qual que é o nome da fomiga? Ela disse Fuuu Fuuu o que? Fomiga E aí a outra falou assim Qual que é o seu nome? Ela disse Ota Ota o que? Ota fomiga Ai Charlene Vou te contar Às vezes parece que tu tem um miolo a menos Sério Parece que essa cabeça aí é meio rouca Onde assim? Viu? Que é você? O que você está fazendo na minha maquiagem? Ah que é a bíssura O que você está fazendo na minha maquiagem? Eu sou a nova filha Do pai careta Filha de quem? A gente percebe o trabalho que me deu pra fazer essa maquiagem Porque eu vou ser x-p daqui Ah, uma, 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 uma Minha, nossa, 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 nossa Mas não entendi Quem disse que tem que ser rica pra ser bonita? Você não vai falar oi cara de boi? Não Porque eu não sou obrigada Fala logo Tá Oi Cara de boi Kit de maquiagem Kit de maquiagem O kit de maquiagem de hoje está muito especial A equipe faz sempre porque está muito especial Ele é mais especial que o outro Porque todo vídeo de kit de maquiagem que eu tento fazer Eu tento fazer melhor com vídeo de maquiagem passado E eu espero muito que vocês gostem Porque eu fiz pensadinho em vocês Eu fui lá nos comentários nos últimos vídeos E li, 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 li E vi o que vocês mais pediram São esses itens que tem hoje Alguns me deram muito trabalho Só pra constar Então Vê que gostei aqui embaixo Do vídeo Obrigado de nada 100 mil curtidas E eu já começo a fazer um próximo vídeo desse Vamos nessa A primeira das nossas receitas do dia Sem sobra de dúvidas É a mais pedida no canal É a coisa que eu mais vi nos comentários Quem faz rímel transparente? Quem faz rímel transparente? Quem faz rímel transparente? Eu nunca tinha feito rímel transparente aqui no canal antes Porque, pô, é um rímel transparente Eu não imaginei que vocês tinham tanto interesse Mas como vocês me pediram muito Muito mesmo Aqui estamos nós Você vai precisar de um pouco de maisena E gel de cabelo transparente É importante você ver se esse gel não é tóxico Se esse gel não vai arder o seu olho Se não vai dar algum tipo de alergia Se você sentir qualquer tipo de coceira Qualquer tipo de coceira Lave o olho na hora E não use mais Tente outro gel E você vai misturar os dois Até virar essa pastinha semi-branca aí E vai deixar ali Reservadinho Pra fazer o potinho do rímel Eu tô pegando um esmalte Estou arrancando essa parte do pincelzinho Estou pegando uma dessa parte aqui Que é como se fosse um pincel de rímel Só que descartável Tô cortando a parte dele pra ele encaixar bem certinho E tô colando ele lá no fundinho Da tampa do bote de esmalte Colei com cola quente Deixei ele secar E aí eu vou colocando essa misturinha do gel lá dentro Com bastante calma Com bastante paciência Aos poucos Vai na fé que vai dar tudo certo E aí é só você limpar O excesso que tenha caído pra fora E colocar o seu pincel lá dentro E pronto Você tem um rímel maravilhoso Que você pode usar Tanto pra dar volume nos seus cílios Deixar eles bem legais e naturais Quanto pra você deixar a sua sobrancelha firme E no lugar É um item bem natural Bem curinha pra você ter E que você vai usar muito Agora eu vou mostrar pra vocês Como fazer um delineador metalizado Pra isso você precisar de uma base E a minha base vai ser Um pedacinho de um lápis Então você vai cortar ele no meio assim E vai tirar todo o miolinho Ele que vai ser o que vai dar textura A cor do seu lápis Vai ser a cor do seu delineador Então como o meu é marrom Ele vai puxar assim para o marrom Tô colocando um pouco de glitter Um pouco de sombra douradinha Porque eu quero que ele fique com essa nuance Coloquei também um pouquinho de manteiga de cacau Para que o meu delineador fique cremoso Deslize muito bem no meu olho Estou derretendo em cima de uma vela Colocando no potinho E aí é só você esperar secar E usar A cor fica bem legal Ele fica bem pigmentado E ele não sai com facilidade Pode acreditar Essa outra ideia que vocês me pediram bastante Que é como fazer um potinho Para você colocar as suas maquiagens Eu já mostrei para vocês Como fazer um potinho Daqueles pequenininhos Para colocar sombra Usando tampinha de garrafa E a ideia foi bem legal E agora eu estou usando Um pote desse de Nive Assim Essas latinhas Assim Para criar um estojinho De corretivo De base De pó De algo que seja maior Eu estou pintando tudo de preto Com tinta normal Estou passando um pouquinho De verniz em cima E aí eu cortei alguns pedaços De CD Porque eu acho que sempre Dá um efeito muito bacana E estou grudando ele Em pedacinhos assim Como se fosse um mosaico Aí eu espero secar E está pronto O meu potinho de pó O meu potinho de blush Agora é só Colocar o recheinho E para rechear Esse meu potinho novo Eu vou ensinar a vocês O melhor bronzer Que eu já tive na minha vida Para isso você vai precisar De um pouco de talco Eu estou colocando ali O fundinho do potinho Pode ser maisena também Mas eu prefiro o talco Porque ele quebra menos Ele craquela menos E eu acho que ele pigmenta mais Estou colocando ali também Um pouquinho de base Como eu quero fazer um bronzer Eu estou colocando uma base Um pouco mais escura Que a minha pele Mas se você não tiver Não tem problema Você equilibra na sombra Daí E estou colocando um pouco De sombra escura Eu peguei um marrom bem escuro Não se preocupe que não É assim que vai ficar Então eu quero um bronzer Que seja marrom E que tenha cores quentes Então eu peguei um laranja Peguei uma sombra escura E coloquei tudo ali Um pouquinho de cada uma Estou colocando álcool em gel Mas pode ser álcool líquido também Não faz diferença nenhuma E vou mexendo 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 Se precisar Você coloca um pouquinho Mais de álcool E mexe Mexe Até ele ficar Uma pasta bem homogênea Depois disso É só você colocar no potinho Colocar um guardanapo Para tirar o excesso de água Se preciso E esperar secar De um dia para o outro E pronto Você terá um blush maravilhoso Super pigmentado Que você vai usar muito Pelo menos Eu uso muito Muito, muito, muito E esse é o meu mais novo Queridinho Que está super em alta Que é um batom Um gloss Feito só de glitter Isso é muito lindo É muito K-pop É muito maravilhoso E para isso Eu estou usando Um pouco de gloss Esses gloss de 9x9 mesmo Esse daí já veio até Com um pouquinho de brilhozinho Coloquei ali dentro E estou tacando tudo Com outro tipo de glitter Que eu tenho na minha casa Pego meu arsenal inteiro E vou colocando ali Coloquei também um pouquinho de azul Para ele ficar algo mais arco-íris E taquei glitter Até não querer mais Eu não coloquei sombra Eu não coloquei nada Só sobre os pigmentos E glitter E muito glitter E mais glitter Já falei que eu coloquei glitter Glitter é maravilhoso Misturo tudo Até ver que chegou Na consistência que eu quero Até ver que ele ficou Pigmentado do jeito que eu quero Se você achar que não Você coloca mais glitter ainda E aí é só você colocar Dentro desse potinho Esse potinho eu lavei Que era o botinho De outro batom que acabou Fechar E tadam Você tem o seu próprio Gloss de glitter Unicórnio maravilhoso Perfeito E divo E mais coisa mais Desse mundo Um beijo Tchau 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 Tchau